Música Representantes das unidades de atendimento espalhadas por todo o estado se reuniram no CREIA Minas para a escolha de coordenadores regionais e do novo coordenador estadual do Colégio de Inspetores. Com correda em chapa única, o eleito para liderar os inspetores mineiros em 2015 foi Leandro Costa Andrade Mendes. O engenheiro civil de passos falou dos desafios e expectativas para o mandato. A demanda é grande, mas a gente tenta colocar isso em ordem para a maioria das demandas e atender a todo mundo. Então esse cargo é um elo entre a administração aqui do CREIA e com os inspetores de cada localidade. O Colégio de Inspetores facilita o acesso dos profissionais da área tecnológica aos serviços do Conselho e amplia a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. Fred Mark é um dos inspetores mais antigos do Conselho. O engenheiro mecânico de Itajubá ressalta a importância da interiorização. Isso facilitou muito o intercâmbio entre os próprios inspetores, que facilita dentro das suas inspetorias em cada região, levar o que há de mais interessante, cursos de atualização, quer dizer, melhorando as condições do profissional. Hoje já são mais de 80 unidades de atendimento. É uma integração consolidada entre o CREIA Minas na capital e no interior. Para garantir o melhor atendimento, a divisão é feita por regionais. São 12 espalhadas por todo o estado. Regional metropolitana, regional Belo Horizonte, regional Rio Grande, regional Centro-Oeste, regional Sudeste, regional Sul, regional Norte, regional Nordeste, regional Triângulo, regional Noroeste, regional Centro-Sul. E por último, a regional Vale do Aço. Quênia foi eleita recentemente inspetora secretária de Pará de Minas. Recém formada, a engenheira civil, que também passou pelo CREIA Minas Júnior, está satisfeita com a possibilidade de participar de ações que valorizam os profissionais do estado. Isso me permite, mais ainda, estar envolvido e relacionado, estar consciente do que acontece, do que o conselho faz por mim, dos benefícios que fazem por mim, que eu posso trazer isso para a sociedade. Com milhares de engenheiros e técnicos em Minas, o CREIA busca aperfeiçoar a cada ano não só o trabalho de fiscalização e apoio à comunidade, como também preparar os inspetores para a solução de demandas específicas de cada região.